A mobilização surgiu da necessidade de adquirir alimentos para animais de rua que se abrigam no campus da universidade. Dezenas de cães e gatos sobrevivem com a ajuda dos universitários. Desde criança, sempre fui apaixonada por animais, sempre tive essa vocação. Não é por isso que o meu curso mesmo, que é meu sonho, é uma medicina veterinária. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi muitos animais abandonados, magros, com fome. Então, eu comecei com a iniciativa de pegar a comida do RU, no restaurante universitário daqui, e levar para os animais. Daí, começaram a aparecer outras cachorras. Aqui já tinha algumas, só que eram cuidadas para os estudantes que já moravam aqui. Daí, quando começaram a abandonar outros animais aqui, eu vi a necessidade de que precisava a gente organizar outro tipo de ação, ter outro tipo de ação, para que a gente pudesse arrecadar fundo para fazer o tratamento dos animais. Precisa entrar em contato com a gente, procura Bazaú, Pipicos, no Instagram, ou me procura no Instagram, Andrea Valkyria, que a gente, a pessoa fala, quero um cachorrinho, quero um macho, porque a grande dificuldade é que as pessoas não querem adotar fêmeas, só querem adotar machos, sendo que é simples cuidar, basta aplicar injeção ou casturar quando estiver na idade certa. Então, quem quiser adotar, nos procure, porque aqui eles estão sendo cuidados, mas não é um cuidado especial como ele ter uma casa. Bazares como este são realizados três vezes por ano, dependendo da necessidade. Essa foi a alternativa encontrada pelos estudantes para conseguir recursos para as despesas dos animais. Com esse objetivo de castrar os animais, fazer a castração, ajudar eles, tanto com a ração também, quanto com a doação, ajudar a divulgar também que existe esse abandono, e divulgar para ter a doação, adotarem os cachorros e gatos, e assim, tornar o mundo mais feliz. Os cachorrinhos são abandonados, geralmente os próprios alunos, funcionários, professores, eles mesmos adotam também os cachorros, ajudam na doação, a arrecadação que a gente precisa, a doar remédios que é preciso, a ração, e tudo, de pouquinho em pouquinho a gente vai juntando e fazendo a coisa grande. Atualmente, o grande número de animais em situação de rua tem se tornado uma questão de saúde pública. Comovida com a triste situação dos bichinhos, A estudante Raila Vitória, além de fazer a adoção, tem ajudado nas constantes mobilizações. A importância é para poder tirar os animais da rua, e também para que eles tenham um cuidado especial, que tenha carinho, atenção, porque é muito triste a gente ver animais nas ruas que não são alimentados, maltratados, e é mais por essa situação mesmo. Eu gosto muito e incentivo também que as pessoas adotem. Gente, é muito importante, inclusive agora, neste momento, tem um cachorrinho aqui que está precisando de ser adotado, porque ele foi abandonado, e é interessante você receber um carinho do animalzinho, é mais por questão de carinho e afeto mesmo.